Subiá, Periquito Estrela, Bentigi e o Trincaferro mas vão embrear dentro da Gruta do Onofre eu não tenho nem ideia que bicho que é ó as visitas que chegaram para mim aqui ó bolinho, bolo é do que não meu? mais ou menos daqui para baixo ó aí a gente está sortando esses oi mesmo aqui está vindo para cima quantos anos o senhor está? mais 76 Bravias, é um esquilo eu acabei de mudar o nome não vai ser senhora mãe não senhora coisa mais linda é turma de coração mesmo quando eu falo isso nossa que coisa mais linda só isso aqui turma nossa turma tem outra caverna ali na frente acabei de achar ah os pneus loucos estão comendo ao vivo esquece não turma compartilha aí vamos que vamos fui Subiá, Periquito Estrela, Bentigi e o Trincaferro tudo dá um bom dia para nós bom dia, bom dia mandiocada cinco e meia da manhã o dia já está clarinho acordei hoje era quatro e meia turma já passei aquele cafezinho já está aqui ó nos acertei no ponto da garrafa na que levantei o dedo aqui já está passadinho turma estou fazendo um servicinho já aqui ó turma vocês sabem que acumulou água da chuva aqui né acumulou acumulou a água da chuva e esses dias tudo está com o céu limpinho o sol estalando bom para secar porém é muita água que eu já devia ter feito isso no primeiro dia que eu cheguei mas agora que eu pensei nisso aqui ó tem que ser aqui para virar a câmera porque o dedão ainda está enfaixado e turma aqui ó tá que gospe água eu estou colocando a nossa piscinona para drenar porque aí turma estando sem água sequinho eu consigo vir limpar varrer deixar tudo limpinho para nós fazer a captação de água lá de riba tentando trazer um ponto eu não sei aonde ainda turma que eu vou captar essa água eu sei que eu vou captar ali para cima nessa água que escorre para poder a gente fazer a bica caindo aqui e ter o fluxo contínuo né pula o bambu hein hein por sinal nós vamos lá acabar de arrastar aquela bambuzeira ainda também olha aqui ó eu coloquei a mangueira num ponto mais fundinho da pedra aqui ainda ó e pegou o refresher aqui ficou melhor tem tipo um degrauzinho aqui mesmo jogou mais para o fundo coloquei a mangueira capitana ali de pouquinho em pouquinho vai drenando dá para ver que já desceu bem o nível e enquanto isso turma vamos lá acabar de arrastar os bambus porque tem bambu para mais de metro para arrastar ainda turma literalmente olha isso aqui olha a quantidade de bambu que tem lindo tem que esvarar tudo tudo que foi da segunda leva de ontem mais isso aqui e aqueles que estão para baixo aqui ó ainda são pontas porém com bambu mais espesso que vai dar para nós usar na cerquinha também então turma eu vou começar nesse serviço arrastar bambu para cima enquanto drena esse trem aqui agora eu vou tirar a blusinha está amanhecendo friozinho esse giro aqui turma amanhece friozinho durante o dia o sol queima o cocoruto que está uma beleza mas enfim acabei de arrastar bambu e nós voltamos vamos ver como é que vai estar torcer para drenar bem drenadinho aqui coxa ele mesmo sobrar só um restinho de água ali mesmo que aí fica fácil de limpar para nós poder limpar a nossa piscina e ativar ela vai ser muito mais fácil para mim sentar na pedrona que tem ali em cima de travessado parar embaixo dela e tomar meu banho que pega a canequinha e fica jogando a água em cima para lavar o corpo enfim mandiocada vou fazer o seguinte eu vou deixar o celular aqui em riba vou descer ali para arrastar bambu e já que não é válido aqui olha essa espécie eu não conheço mandiocada quase 9 horas da manhã consegui arrastar todos os bambus cadê tá espelhado esses daqui ó já separei que nós vamos usar no telhado aqui do abrigo e olha isso aqui o coxo tá limpinho a piscina tá limpinha agora eu preciso esperar dar uma secada para poder varrer mesmo bem varredinho e turma aqui ó nessa frente e lá no fundão eu vou precisar subir um pouquinho o nível com pedra para poder subir o nível d'água mesmo e ficar um trem gostoso para nadar mesmo aqui que eu tô pensando se eu coloco um registro aqui com a intenção de quando for limpar aqui dentro mesmo na época de seca por exemplo eu consigo abrir drenar ele já fazendo a sucção com um sistema de encaixe de mangueira já vira um aspirador e aí turma eu tô pensando que eu tenho um registrinho ali eu vou pensar que eu vou aprontar deixa eu virar a câmera para mostrar para vocês aqui aí faz teu zoom aí turma tu quanto é varre de bambu é bambu para raio tá empilhado tem um tanto para o lado aqui tá na altura do meu joelho para cima do joelho de pia de bambu e aqueles lá na frente igual eu falei a gente vai usar no telhado e turma o que que eu vou aprontar aqui agora nós vamos lá para a riba provavelmente ali na caverna da pedra rachada para estudar um cado como é que nós vamos fazer a captação de água desse trem para trazer para cá aqui dentro da mochilinha ó tá a armadilha fotográfica que o Marcelo arrumou para nós que eu consigo colocar ela dentro da caverna vou botar ali perto da caverna para esses dias que eu tô aqui capturando imagens tem café quer falar mais alto que nós deixa aí cantar então vai é o dia inteirinho começa cedinho instalando ele sob a laranjeira parece que compete para ver quem canta mais alto mas enfim turma nós vamos subir ali agora então deixa eu virar a câmera aqui de novo nós vamos indicar aqui para cima para a área onde vai ser a casa ali né e aqui dentro da mochilinha turma eu tô com a armadilha fotográfica tô com água tripé de testa e eu vou passar aqui agora só pegar o gancho para nós poder subir e já dar uma limpeza onde o que der para limpar já ir adiantando o serviço mas enfim eu volto lá em cima turma porque olha infelizmente eu não posso ficar gastando muita bateria não não tem energia para não carregar ainda mas enfim turma então já voltamos provavelmente lá dentro da caverna da pedra rachada aí eu mostro para vocês o que que eu tô pensando como que eu tô estruturando para nós poder fazer a captação da água para alimentar nossa piscinão então já volta aqui onde é o cara estamos aqui na caverna da pedra rachada e daqui dá para ver a pedra por onde eu quero vir por cima e jogar e não vai dar nível não ou eu tenho que captar para cima ou tem uma outra possibilidade deixa eu virar a câmera aqui que consigo mostrar melhor para vocês aqui turma é a descida e daqui deixa eu dar um zoom para ver se melhora se é possível ah turma não dá para ver por causa dos brilhos do trem aqui deixa eu ver deixa eu ver ah mas enfim aqui ó atrás desse mato aqui já tá dando para ver a pedra e ela tá num nível bem acima da onde tem água aqui ó faz o zoom estamos aqui na caverna da pedra rachada turma e aqui ó aqui tem uma água boa que brota e ela vem correndo por debaixo da pedra e olha como é que ela flui belezinha aqui turma olha que tantinho de água bom mas enfim uma outra possibilidade que tem lá na piscinão é chegar com a bica pelo lado porém a gente tem que vir por dentro aqui para ter uma ideia do fluxo da água essa água ela vai chegar lá em cima da da gruta do onofre então para nós poder olhar uma possibilidade de fazer um uma captação de água pela mangueira direta aqui e descer com ela por dentro do curso da água para chegar lá porém para isso é preciso ir para dentro do carguinho então vamos aqui para o tripé de testa deixa eu encaixar ele bem encaixadinho para ter certeza que não vai ter risco de cair e vamos embora junto comigo embrear para dentro aqui vamos descer seguindo o fluxo da água mandiocada eita lá eu estou com a bota que vai molhar e aí e aí e lá espinha e ela espinhento tchau tchau ela está entrando na pedra ali vamos atravessar para lá de lá vai ser mais fácil vamos chegar na outra torceira de bambu Brasil o bambu imperial que eu comentei que está crescendo aqui já olha ela aqui e a água vai fluindo aqui chegamos na figueira de sete copas eita turma deixa eu ver o melhor caminho para eu passar as bananeirinhas já crescendo tem bastante lá para cima eu tenho que até lá em cima para ganhar a banana aí mandiocado chegamos aqui na figueira de sete copas agora é tentar entender a melhor forma de captar essa água não queria passar mangueira preta por aqui não se for o caso eu até espero fazer a captação lá em cima para depois eu botar água na piscina o túnel da figueira aqui junta duas águas turma que tem água para lá de lá também descendo aqui dentro nós vamos estar na gruta do Onofre turma para vocês terem uma noção melhor de onde a gente está olha o bambu Brasil aqui o bambu imperial ali então aqui agora é uma descida para dentro da gruta do Onofre e a outra desce ali pelo lado então turma nível da água para pegar daqui de cima e levar lá tem agora como que eu iria direcionar essa água esse que está sendo o tchan do Barangandã porque eu precisaria levar a mangueira lá turma e eu não quero não aqui tem um fluxo d'água legal correndo para lá provavelmente está descendo pelo outro lado da gruta do Onofre nós descemos por dentro desse veio d'água aqui tem outro veinho aqui também mas esse está fluindo bem menos esse veio d'água aqui está fluindo quase nada acho que ele vai descer mais com a chuva agora esse que está fluindo daqui ele está bifurcando aqui eu não estou entendendo esse fluxo d'água aqui será que é uma nascente aqui vamos descer para lá vir é a melhor forma esse fluxo d'água aqui turma ele está vindo escondido aqui pelo meio das pedras para cá está fluindo bem a aguinha aqui também aqui é um ponto que daria para fazer uma captação fazer uma barraginha aqui de pedra mesmo deixar subir o nível e captar a água e daqui a gente embreiava a mangueira aqui por dentro onde eu estou apontando com a foice a gruta do onofre está aqui embaixo aqui embreado daqui estou vendo a mangueira preta do coxo aqui o carrinho de mão lá embaixo teria que entrar por aqui turma e fixar ela onde eu passaria essa mangueira outra possibilidade é lá dentro da caverna Aqui tem um fluxo de água legal, hein? Olha. Vamos continuar descendo aqui. Para nós tentar ver a possibilidade do como a gente chegaria da Gruta do Onofre até no Cocho. Esse fluxo está indo para lá. Turma, a piscina ali, entendeu? Eu teria que fazer. Tem esse fluxo d'água correndo aqui e ele cai aqui dentro da pedra. Tem o outro correndo lá. Eu teria que fazer um jeito de chegar esse aqui por cima. Aqui, uma das formas seria eu ir fixando na pedra. Um jeito de amarrar, mas não vai ficar legal. Queria chegar por cima da pedra mesmo. Então, turma, nós vamos voltar. Porque aí eu vou lá no lugar onde vai ser a casa ali. E dali eu consigo avaliar melhor tudo que nós acabamos de ver. Para eu ter uma noção de altitude. Aqui estamos no pé da figueira. Turma, eu precisava conseguir ver a caverna. Oi, vem cá, canelinha. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí, vamos lá. A intenção, turma, é chegar com essa mangueira por aqui. De aqui ela despencar ali dentro do trem. E não mangueira. Aqui provavelmente eu ia engatar um bambu para fazer essa água fluir. Turma, eu estou achando que pela beiradinha até dá. Colocando nessa borda de cá. Mas eu teria que fazer a captação lá na caverna mesmo. Aqui está mais ou menos dá para fluir pelo cantinho usando as próprias arvrinhas de escoro. A caverna está abaixo. Esse que é o problema. Turma, eu acredito que a caverna está no mesmo nível daqui. É, mandio cara. Teria que ser acima da caverna um pouquinho mesmo. Aqui está o fluxo da água descendo. Quando a gente desceu, a caverna está aqui. Mas ela está a um nível abaixo ou igual ao nível aqui do pé da figueira. Que é mais ou menos o nível onde eu conseguiria levar a água até lá. Essa captação teria que ser feita acima do nível da caverna. Ah, turma, agora eu consegui ver a caverna daqui. Ela está ali, olha. Um entre matos eu vi ela. Olha, ela até que está um nívelzinho acima parece, hein, abençoe. Olha o mandiocado. Não sei o que nós vamos perguntar, não. Bom, turma, chegamos de novo na área onde vai ser a casa, né? Agora deu para ter uma ideia melhor de onde está a caverna. Eu preciso ver a água dela. Ô, turma, tem que ser acima da caverna mesmo, viu? É, mandiocado. Seguinte. Deixa eu tirar aqui. Cadê o celular? Não sei nem quanto tempo já foi. Ih, não vira a câmera com o dedo. O dedo cheio de esparadrapo. Turma. Eu vou dar uma estudada melhor para entender ali e depois talvez ir para cima da caverna também para a gente poder ver se vai ser possível captar ali. Porque, ó, deixa eu tentar virar a câmera aqui e explicar melhor. Essa pedra aqui, ó, que a gente está vendo aqui, sem ser essa, atrás dela. Não vai dar para ver daqui, não. Deixa eu tentar dar um aumento de brilho. Ah, não adianta nada. Mas, enfim, turma, a pedra está aqui, ó. E o nível do que a gente precisa é pelo menos ali em cima daquela pedra. Eu acho, porque olhando daqui, o nível é praticamente o mesmo, porque ali a gente está vendo o topo da caverna, né? Mas a base dela está aqui, ó. É praticamente o mesmo nível para poder chegar. Eu teria que achar um ponto acima da caverna um pouquinho para fazer a captação da água ou uma outra possibilidade é esperar realmente encanar a água e aí já pensar em encanar também para uma caixinha d'água que vai para dentro ali do poço. Mas, enfim, meu jocado, eu vou fazer o seguinte, eu vou desarriar o burrinho ali, tirar isso aqui, tomar um golo d'água, que eu esqueci de pegar a água, como ela está aqui do lado mesmo, e aí eu volto ali e a gente vai dar um pulinho para cima da caverna para ver se tem algum lugar que a gente consegue captar água. Eu vou subir com o facão, que aí... Minha foice quebrou. Ah, esses cabos sem vergonha, viu? Mas, enfim, turma, já que não é vórter aqui, agora eu vou descer em... Deixa eu mostrar aqui para vocês melhor, né? Tira a câmera. Estou descendo aqui do lado do Bambu Brasil e, turma, para quem não viu ainda nos vídeos anteriores, explico melhor, mas essa pedrona aqui, cadê? Aqui. É a parede da casa, uma das paredes. A casa vai estar aqui, a casa definitiva, né? Embaixo da Itaçu. Ah, onde eu acabei de falar para vocês, viu? Eu vou morar num lugarzinho bonito demais da conta. Enfim, turma, já que nós voltemos aqui, então. Turma, estou olhando aqui de baixo e pensando. Como eu falei com vocês, se eu vier contornando nessa pedra aqui, a Gruta do Onofre está ali, seria por esse vão de cal que eu vou passar com a mangueira. Teria que entrar com a mangueira por ali e vir fixando ela na pedra até aqui, e dali fixar um bambu jogando aqui para dentro. Tem algumas arvrinhas ali em cima. O que eu pensei? Em descer algo que vai pendurar e deixar o bambu caindo aqui. porém, tem que captar água lá perto da caverna mesmo. Por quê, turma? Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou enfiar com vocês ali junto para nós enfiarmos dentro da Gruta do Onofre subir e chegar na Figueira de Sete Copas. A gente desceu até a Figueira vai ter uma ideia melhor do que eu estou falando. Vão ali comigo. Nós vai aqui no tripé de peste que nós vai embreiar ali dentro da Gruta do Onofre para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Por aqui, eu viria com a mangueira do vão ali de cima descendo ela até aqui despejando ela dentro do bambu furado e o bambu acabando de chegar lá fazendo essa curvinha para deixar ele perto da parede. Então ele vai descarregar lá perto daquela pedra que está atravessada em cima da piscina. E aqui, turma, para eu poder mostrar melhor para vocês o nível da água que eu estou falando, né? A benção, Onofre. Já pastumei benção de leor e acabei de passar aqui. Aqui, turma. Vamos embreiar dentro da Gruta do Onofre. Eu acabei de passar aqui, turma, que eu só oiei aqui para ver se era possível passar. Oiei se tinha bicho, caixa de burimbonda, não tem nada. Então vamos. A Figueira de Sete Copas ali, ó. Quer ver, turma? Aqui tem um cipózão que está com a mais linda a grossura desse cipó. Turma, a Figueira de Sete Copas está aqui, ó. Esse troncão maior subindo. Ela vai para lá. Então o curso d'água está vindo daqui, ó. Na reta do meu dedo. Eu teria que descer com a mangueira preta passando por baixo da Figueira de Sete Copas. Então eu entraria com ela mais ou menos nesse nível, fazendo um desnível ali, ó. tentar marcar. Ó, turma, tenta marcar mais ou menos esse gai aqui, ó. Vou virar aí de ladinho. Que aí eu pego o celular dali e filmo. Então a mangueira entraria mais ou menos nesse nível aqui. Vamos subir aqui. Pronto, que eu subo. Que dá. Ai. Ai. A piscina lá embaixo. Quer ver, turma? Deixa eu descer aqui. Que aí eu consigo pegar o celular na mão melhor e mostrar pra vocês. Tamo do outro lado da gruta do Onofre, né? Então, turma, ó. Aqui vai. O galho que eu mostrei aqui pra vocês, ó. Pra gente marcar. Então, mais ou menos, nesse nível eu entraria com a mangueira. Vou afastar, encostar aqui na pedra mesmo pra eu conseguir mostrar pra vocês, ó. Então, entraria com a mangueira aqui, descendo. um leve declive até chegar nessa quina de pedra. Dali, puxando lá pra dentro pelo bambu. A piscina tá lá embaixo, ó. Dá zoom que trem. Aí, olha lá embaixo. Foca lá, trem. Aí, essa parede verde que vocês estão vendo é a piscina, turma. Então, eu tenho que chegar com a água nesse nível aqui. Eu creio que por esse caminho vai dar certo. O que eu não queria é essa mangueira preta atravessando aqui na pedra dentro da gruta do Onofre. Porém, eu acho que provisoriamente vai ser o que nós vai ter pra poder já jogar água dentro da piscina. E agora, por aqui, ó. Por esse lado da gruta do Onofre não tem como descer, não. Porque tem um brejinho ali embaixo não tem uma pedra pra nós pular nem nada e dar uns dois metros e meio de altura aqui. Então, volta a triper de festa e vamos voltar por onde nós veio, que já são onze horas da manhã. eu vou quentar meu almoço, tirar aquele bodezinho de uns trinta, quarenta minutos e se bobear, provavelmente nós vamos fazer essa captação de água já tarde. Ai, deixa eu resolver o que eu faço. Mandiocada. Cá tava eu sentadinho ali almoçando, né? E aí, eu olhei pra foinha da bananeira daqui assim, ó. Sentadinho. Gostosinho. Olhei pra foinha da bananeira ali. Falei, olha, que borboleta mais linda. Agora, vamos lá pra vocês ver a borboleta mais linda. Turma, esse aqui eu vou ser sincero, eu não tenho nem ideia que bicho que é. Mas, olha, isso aqui, que coisa mais maravilhosa. Como é que dá zoom agora com o dedo cagado? Oh, lasqueira, peraí, mandiocada. Zunzão. Aí, agora afasta. Turma, espia. Foca ali, trem. Foca, trem. Oh, trem excomungado que não foca. Não é que é pra focar. Aí, olha o tamanho das quelíceras desse bicho. Ô, turma, alguém sabe que bicho que é esse aqui? Mas que é bonito pra danar. É, tem gente que vai achar feio. eu achei que é mais linda. Olha, vai, borboletinha. Hum, tá bom. E eu tava vivendo com borboleta mais linda. Ué, quem tá gritando ali? Tem gente chegando ali, turma. Deixa eu dar um pulinho ali. Purinho? É. Tá concentrado mesmo, né? Diluir com cá de água. Deixa eu mostrar aqui, turma. Ó, as visitas que chegaram pra mim aqui, ó. bolinho. Bola é do que, Dom Romildo? Vou te fubar? O que que a senhora botou por cima? Que açúcar? Coco? Que olha, tá caramelizado. Um suquinho de polpa de amor concentrado. Como é que é? Quem que chegou mesmo? O lobo ali, ou? Tá o tchau se põe com a Dom Romildo. Eu achei que era outra gente que tava chegando aqui, turma. Que tem um pessoal trabalhando no terreno do vizinho aqui hoje. Deixa eu catar minha chinela aqui dentro. Que eu tô descarço. e rola pra cima. Tranquilo. Catei. Foi. Chega direitinho pra não entrar aí. Por enquanto não tem porta pra abrir pra senhora mas aí que vai ser a casa. A subida vai ser por aqui mesmo. Os vãos de pedra aqui pra fazer o caminhozinho certinho ainda. Os degrauzinhos. e a ideia é fazer com pneu mesmo só tchau. A ideia é fazer os degraus ali com pneu mesmo. Tá bom. Mas aqui tá vendo uma casa grande ou não? E além de grande do que eu falei com o senhor já tem uma parede pronta. O próprio a própria caída da pedra aqui que ela tá caindo pra cá eu já faço a água da casa. aí a ideia é aqui onde tá a pedra ali ali aqui eu faço aqui aqui vem encostado o caibo encostado no telhado aqui outro lá no fundo que é a pedra lá e faz um quadradão aqui mesmo. Então o chão a ideia é minha é tu com pedra mesmo. Vou pegar essas lajes mais retona que tem mesmo. eu tô à medida que eu vou mexendo no no corriguinho ali embaixo perto do coxo mesmo que eu já mexi tem uns lajão bonito que saiu ali de pedra eu separei pra fazer chão da casa mesmo. Agora ali tinha um pele laranja mesmo. Aonde que é? Ali eu dava laranja e não dava. Olha pele laranja eu não vi eu só vi do limão até agora lá pra cima tem bananeira tem argumas aqui pra baixo também tem pouco tem que embreiar lá no meião lá pra cima pra ver se acha uns pés de café também. E o Tim Neto plantou verdura ali na na caçoca lá Hoje eu entrei aqui ó o gancho quebrou foi aqui hoje eu tava entrando fazendo a limpeza o gancho quebrou aí aí ali em cima na caverna que tem ali que eu acho que eu vou pegar água pra jogar lá dentro do coxo com o serviço que eu tô pensando fazer hoje à tarde Mas ali com a roçadeira dá pra roçar não? Dá na roça uns matos mais baixinhos o capim braquiário capim gordura assim a roçadeira mesmo mas tem muitos arpeixe vindo tem muita arvrinha dessas arvrinhas mole que é a primeira que vem mesmo tem muita coisa que saiu e tem umas que já estão grandes Ah Dom Romildo não tem pra mim não tem o que pagar essa paz aqui não você tá doido eu gosto de vir igual lá no Cubatão também eu fico intocado eu venho no meio do mato se eu fico intocado duas semanas sem ir pra cidade fácil vai na cidade faz compra e quer vir embora correndo Mas lá você não tem vizinho perto? Lá no Cubatão? Tem não? Seis porteiros vizinho mais perto lá no Cubatão vizinho mais perto é mais longe que o senhor que ainda que dá um quilômetro até lá embaixo Onça parda mesmo daqui a marrom? Já viram muito lá pra baixo? Aonde tem galinha tem criação assim mesmo e eles vão mesmo aqui 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 se a onça vier vai ser muito bem-vinda eu quero é ela aqui mesmo pode vir mas já entrou lá no meio com o ferrão já já fui até lá no pé da pedra pra ver a água agora tem que descer com a mangueira já fui até lá em cima mesmo já foi umas três vezes lá pra cima vai pegar a água lá em cima a ideia a ideia é essa a ideia é essa acho que eu vou pegar ela no topo mesmo pra já pegar limpinha e vem descendo com ela aí eu vou fazer lá em cima uma caixinha de decantação pra areia sujeira ficar decantada e depois manda pra uma caixa d'água aqui embaixo aí eu ponho a caixa d'água aqui pra cima um pouquinho pra cima pra alimentar a casa aqui vai ter que ser tem que ir tirando agora também essa palhada aqui um pouco aqui em cima a última vez que eu vi eu comecei a limpar a pedra aqui em cima e a roçadeira estragou aqui agora tem que entrar continuar fazendo a limpeza aí também tem gente que tá querendo vir pra ajudar no voluntariado também e o Celino eu conversei com ele vamos ver acho que no final de semana se bobear e vem vamos pegar no roçado junto aí que aí pegando de dois vai mais rápido ó os urubus urubu da cabeça vermelha mas passa colado na pedra mesmo esse é o campeiro aquele da cabeça vermelha é aquele ele não come tá aí não o senhor conhece como urubu campeiro eu conheço como urubu da cabeça vermelha porque tem ele tem ele da mesma espécie só que cabeça amarela também não sei se o senhor já viu não é cabeça eu nunca vi não da cabeça amarela é mais difícil de ver mesmo é vamos cuidar com os espinhos tem bastante espinho da roçada o trinca-ferro é o dia inteirinho trinca-ferro dá quatro e meia quatro e quarenta da manhã e já começa a estar lá você remendar ele ele fica pertinho da gente o negócio é conseguir remendar ele qual? lambuchitão lambuchitão? é eu já vi o nome mas não canta no meio da roça aqui o que começa a ceder primeiro é o trinca-ferro e o sabiá laranjeiro. Isso começa antes das cinco que eu começo a cantar. O risco está no rachá. O sabiá cantando. Mas esse bambu aqui tem o taro bambu, né? Olha isso que eu falei pro senhor. Se quiser pegar ele pra botar lá dentro da casinha lá que o senhor falou de botar na parede. Só que eu acho que vai ficar melhor pro senhor não rachar aí no meio. É, rachar. Porque senão vai perder muito espaço. Ele é muito grosso. É, rachar fica bom, né? Mas quem plantou, cara? O Zé Marco falou que foi aí que plantou. Esse bambu que também falou que foi aí que plantou. Foi. Machista que plantava. Aqui tinha uma toça de cana aqui. Acabou. Cana eu não vi. Eu já rodei tudo. Cana eu não vi nenhum. Acho que acabou mesmo. Não, cana. Eu quero pegar as mudas com o senhor depois de novo porque aqui é as que eu levei lá pra cima no Cubatão eu fiquei com dó de tirar. Elas começaram a brotar agora que elas estão vindo os brotos eu falei, vou retirar. Não deixei. Caso eu tinha plantado mandioca aqui, né? Mandioca lá pra cima eu achei o pé. Mas eu não sei se é a mandioca brava ou não quer saber? Eu vou trazer a minha e eu mesmo plantar pra não ter risco. Mandioca brava não. Então, hein? Vou riscar não. Ainda mais sozinho aqui no meio. Vou pegar uma toça pra ter aqui tratar dessa limpar as perinhas. Tô indo bonito onde eu tava limpando o meu lá. É, a terra aqui é a terra boa. Terra preta, terra macia. Fácil de trabalhar com ela. Pra fazer canteira é fácil. É, mas eu tô noga. Mas não, Romildo? O pior é que eu acho que é o Oropronobis só que é um que você não põe com ele cru. Ele tem que ser refogado. É o Oropronobis do mato. Porque tem um tipo de Oropronobis que você não põe com ele cru. É? Ele tem que ser refogado. Porque esse ele tem a folha dele embaixo pra ver que ele tem um tom meio roxo também. Não, não é. E esse bambu que vai topar ele? Não, ele já tava cortado e acabou de tombar. Vou levar aí pra baixo. Não sei não, viu? É pesado, sutiã. Se o senhor der conta, pode levar. Mas é pesado. Vou cortar ele lá de onde? Já meja nas forras. Esse aí foi agora que caiu. Porque eu já tinha cortado ele. Eu não vi que tinha cortado. Porque ficou em pé na toceira aí. Agora ele caiu. Olha, mas eu falo pra você. Uma toa se desce aí. Tem bambu. Sutiã, olha ele embaixo. Os toquinhos que estão no chão ali, ó. Eu só tirei aquilo ali, mais nada. Olha o tanto de bambu que eu já tirei lá embaixo dele. Você tá maluco? Igual eu falei pro senhor, eu tirei bambu e não fez nem cosquinha. Se o senhor precisar, ele pode tirar à vontade. Vamos tomar a toa, Flencar. Tem uma outra toceira dele crescendo ali, ó. Tá atrás do limoeiro. Aí esse aqui eu acho que, sinceramente, eu acho que eu vou acabar com ele. Acabar não de ir. Eu vou usando. Aí os brotos que vier vindo, vai comendo os brotos. Não deixar rebrotar, não. Vai usando devagarinho. Vindo que for usando, precisando, vai acabando com ele. Porque vai aí a casa aqui, vai bater mais sol na casa. Porque aí ele tampa o sol agora na tarde da casa, tudo. E um bambu desse aí, isso aí caiu igual caiu esse aí, ó. Cai em cima da casa e quebra a telha. Quebra mesmo. Então, além de bater sol, mais sol na casa, tem esse risco também de quebrar. Cai em cima da casa, cai a telha e quebra tudo. Chega lá embaixo, ó. Aqui o bambu verde ali, não vai cortar ele também. Ali debaixo vai dar uma vista bonita para o vale. Vai ficar bonita a vista aí. Olha, Damiro, o que eu falei com o senhor ali embaixo agora. Na hora que eu pego nos primeiros vídeos, quando eu vim aqui. A primeira vez que eu vim bater papo com vocês ali embaixo. Que o Wesley veio e mostrou aqui para mim. Aí eu tenho o vídeo pulando a porteira e entrando aqui. Aí que eu lembro o jeito que isso aqui estava. Hoje eu estou interrando, é o oitavo dia de serviço aqui só. Tem pouco tempo que eu estou trabalhando aqui. Não consegue vir para ficar muito tempo por causa dos trens que tem que resolver na cidade também, lá com o meu pai. Mas aqui já ficou bonito. Imagina na hora que as mudinhas pegarem pegadinhas mesmo, começar a florir, tiver mais florido. Vai ficar com a mais linda essa entrada aí. Hoje eu cortei o cachinho meu da banana ouro. Você cortou dela? Dela eu quero ir provar dela depois. Eu quero pegar uma muda com o senhor também lá. Tem uma penca, deu 20 para 24 bananas. Numa penca? É. Ô burro. Eu acho que ele dá um sete quilos, né? Um cachinho de banana. Um cachinho inteiro? Ué, então tem bastante ainda assim. E ele que o senhor falou que é menorzinha nessa banana ouro. É, bananinha curta sim. Nessa eu nunca comi. Agora você está fazendo vídeo talvez? Você está gravando todo dia fazendo vídeo? Estou fazendo um vídeo por dia de serviço. É? Eu estou pegando o dia inteiro. Hoje eu comecei aqui, era 5 horas da manhã. Eu comecei a rastar bambu. Aí depois que rastei bambu, já limpei o coxo. Aí vim aqui para cima para verificar a água. Aí fui, olhei a água, o jeito de fazer a captação, tudo. Trepei por dentro da gruta do Onofre ali para poder entender a água mesmo. Ainda falei com a turma do Vivo. Eu vou almoçar. Depois do almoço nós vamos mexer com a água. Mas plantar um coi desse, que jeito planta? Desse bambu assim? É. Mas o senhor, o que eu já vi, que eu sei que sai muda também. Em cada gomo do bambu, aí brota uma mudinha sem enterrar ela. É? Eu sei que brota. Agora desse aqui, eu não sei se brota assim. Olha lá, vai igual um queijo, não importa, arrancar aí com raiz, é que é rastratinho. Não vai para arrancar, dessa é fácil não, né? Ela tem que entrar com cavadeiro de uma boca. Tem que entrar com ela rasgando, porque o emaranhado de raiz que fica no pé desse trem. Ô bachão, você está assistindo o vídeo, quantas vezes não vira? Ah, foi o dia inteiro. Você já viu mesmo? Ah, que delícia aí. Mas você está vendo, é senão que está gostando. Mas já tem bastante, quantos mil já está? O canal está com, acho que chegou nos 21 mil agora. Ó Dom Romildo, é o que eu falo para o senhor, de verdade mesmo. Eu estou ali de coração reganhado, sem frescura e sem nada. Não é querendo inventar um personagem, fazer um trem que não é o que eu sou de verdade. Eu fico pensando muito nisso. É 21 mil pessoas que de alguma forma assistiu, gostou do que viu, ajudou alguma coisa e resolveu clicar no botão para escrever. Porque eu não consigo fazer nada por ninguém ali. A pessoa vem para ficar no canal porque ela gostou mesmo. Aí essa moça que eu lembro, ela trabalha no posto de saúde. Ela falou assim, ah, mas eu vou esparramar esse negócio aí. Eu vou esparramar esse negócio aí. Ué, vaquinha, vaquinha é muito bom. Vamos ver se aumenta as vaquinhas. O dia que eu vim aqui, o senhor vai lá comigo, Dom Romildo, eu falei boa. Ué, não, meu Deus, eu agradeço de verdade mesmo, que ajude muito mesmo. Eu levei um bananá lá, tá aqui, a bananá. Você acha que dá para tirar, Zotão? Dá. Tem cavadeiro de uma boca aí, se o senhor quiser, ué. Dá trabalho, mas dá. Mas trabalha tudo na vida, dá, ué. Tem uns que dá mais, tem uns que dá menos, mas tudo é trabalho. Tem alguém que tem nada sem trabalho. É, ué. Mas se der para tirar, nós cata a cavadeira ali, ué. Ainda vai aguentar até a fome na bolha, né? Oi? Vai aguentar. Eu não sei agora se é assim mesmo que tira muda, viu? Porque mura de bambu eu nunca fiz. Ah, eu acho que é assim mesmo, sabe? Porque tem plantar lá em casa, um pedaço de bambu. Ah, aqui ele está enraizando já um pouco, ó. Mais ou menos, daqui para baixo, ó. Aí ele está sortando esses oi, lindo, que está subindo para cima. Então, o que eu nunca plantei, o que eu vi daqui, verde mesmo, o... Também de torcer é exatamente isso, você pegar um... Como é que chama? É igual mandioca. Você pegar um desse aqui, você enterrar um pedaço dele assim, ó. Tipo isso aqui assim, e vai sair um bambuzinho brotando daqui. É aí mesmo. Já teve vez que eu peguei bambu desse verde para fazer canteiro. E aí enterrei com ele mais maduro, recém empanhado e brotou. É. Esse varão, sutiã, o senhor quiser levar, pode levar. Mas eu falo para o senhor, o senhor vai dar trabalho. E aí o senhor sorta ele na descida, deixa a vara descer escorregando. Quer que pegue a cavadeira lá, sutiã? Vai ter outro cortado aqui também, né? Tem. Tem, tem alguns que tem que conseguir levantar ele. Claro que o de baixo está cortado, né? É pesado. Aí tem que... O que eu fiz é isso, eu ergo ele, aí vai puxando para baixo para ele escorrer. Aí eu jogo ele lá para baixo. A coluna aí. Quantos anos, sutiã, o senhor está? Quais em 66. 76? Daqui a dois, já dá um mês de pouco, eu faço. Que dia é o aniversário do senhor? 14 de dezembro. 14 de dezembro? Tudo meu primo. Junto meu primo. Deixa eu catar a cavadeira ali, que a gente vai então fazendo. Ver se a gente consegue tirar a camudinha ali. Amo onde eu quero, é até engraçado, né? Porque eu estava almoçando, e aí mostrando que a borboleta louca ali para vocês gritou. Eu achei que era o vizinho meu de terreno aqui, que eu vi ele mais cedo trabalhando aqui. Eu não falei nada sobre vídeo no YouTube, e não era. Era o João Simão com o Dom Romildo. Aí, turma, eu coloquei para filmar ali no Fusquinha, apoiado na seta. E o João Simão ajeitando o varão de bambu para arrastar. Arrastou um varão de bambu lá para baixo mesmo. E levou a mudinha também. E aí, esse vizinho de terreno chegou aqui, turma. E ele cresceu aqui. O terreno é da família dele. E aí começou a conversar sobre o terreno. O turma, embreiou eu e ele no meio do mato ali. Eu esqueci o celular. Filmando o trem ali. O arquivo deu ruim, porque o celular superaqueceu. Ficou torrando ali em cima do Fusquinha. Cheguei aqui embaixo junto com o Toninho. Está lá o celular com o aviso. O celular superaquecido. E desligou. Mas, turma, turma, o vizinho meu mostrou um trem para mim aqui no terreno, que não é muito longe de onde nós vamos. Nós vamos lá fazer a captação de água. E prosa vai, prosa vem. Já são duas e meia da tarde. Já ganhou até nove. Turma, tem uma senhora ali em cima. Uma senhora linda. Linda. Extremamente linda. E gigante. Isso aqui é um pedaço de casca de peroba. Turma, tem uma peroba ali em cima. Ah, que sem sacanagem. Ela tem mais de duzentos anos brincando. Turma, eu chuto. Fácil, fácil, fácil. Uns trinta, trinta e cinco metros de altura tem. E vai uns quatro, acabou, para abraçar ela. Eu que estou nem estava do lado dela ali, não é para abraçar. Nós dois juntos, não dá metade da circunferência dela. Mas, enfim, deixa eu virar a câmera aqui. Ó, já separei. Faça o zoom. Zoom. Faça a treina. Separei a mangueira aqui para levar. Aqui dentro. Opa, não botei o meu alicatinho. Aqui dentro. Tem arame. Coloquei água para beber. Água para beber. É, quer mais mesmo? É o alicate que vai para dentro, que eu estou esquecendo. Ai, turma, tem uma cordinha aqui do lado, que eu vou apanhar a banana depois. O alicate para nós poder prender a mangueira dentro da captação. Ah, turma, eu aproveitei depois que o Toninho já saiu daqui e já reencabei meu gancho também. Aqui, eu quero apanhar a bananinha hoje à tarde. Mas, turma, vocês não têm ideia. Deixa eu virar a câmera de novo para mostrar. Deixa, deixa eu dar até um zoom de uma vez. Ô, trem, dá zoom aqui. Ó, turma, olha a parte externa da casca. Agora, olha o miolo. Tá, foca aqui, trem. Foca aqui, trem. Ô, mas, vou falar para você, viu? Aí, olha isso aqui, turma. Espia a cor dessa casca. Ô, mandioca, né? Vamos lá em cima. Vamos lá começar essa captação de água e aí a gente vai lá na peroba para mostrar para vocês de perto. E, turma, como eu deixei ali filmando, que eu esqueci, tem um outro porém das vias, entretanto. O arquivo deu mal e ainda por cima torrou a bateria. Eu estou com 14% de bateria e a intenção era não descer lá na abrigo hoje. Tem um pouco de energia no powerbank que o Wesley me emprestou. Eu acho que eu vou chuchar no powerbank porque amanhã, a parte da tarde eu tenho atendimento da terapia da terra então eu não vou conseguir focar no powerbank mesmo. Aí eu boto para carregar completo lá embaixo. Aí, turma, vamos lá em cima subir com essa mangueira para nós começarmos a fazer essa captação de água aqui para a piscina e eu vou levar vocês lá na capa-a-alba, turma, que aquilo ali tem que ser mostrado. É a coisa mais maravilhosa de linda. Vocês não têm ideia, mas vocês vão ter ideia já já. Já que nós chegamos lá em cima eu consigo mostrá-lo para vocês. Sobravias, é um esquilo. Está ali em cima ver se eu consigo filmar para vocês. E, turma, eu estou no modo economia de bateria hard mesmo. Deixa eu explicar para vocês aqui. Ele está paradinho nesse pó ali. Deixa eu ir no esquilo primeiro porque esquilo não fica esperando, hein? Está subindo esse pó ali, não vai dar para pegar ele. Olha lá, ele lá. Nheco. Cadê, cadê você, fiote? Mexe aí. Está vendo ele aí, turma? Esse rabinho paradinho tortinho ali é ele. Vai, fiote, mexe. Ui, que tremedeira, credo. Ah, lá e lá. Ah, que belezinha. E brava porque eu estou aqui, turma. Mas, enfim, mandiocado, deixa eu mostrar para vocês que belezinha que ficou. Deu certo, turma. Para quem viu nos primeiros vídeos eu fazendo a limpeza do terreno, turma, começando mesmo a limpeza, teve, eu achei uma tela em forma circular. E eu guardei essa tela porque eu tinha certeza que eu ia precisar dela. Aí, dobrei ela, fiz uma cama juntando. Esse pretinho que vocês estão vendo aqui, turma, não é o tubo, tá? O tubo, ele é 3 quartos e está lá embaixo da barragem que ele saindo aqui, fazendo a captação. Porém, a mangueira ainda está enrolada. Então, não está descendo por dentro do cano. Está fluindo um pouquinho, passando pela pedra. Mas, turma, a prova de que já subiu bem o nível da represinha é que eu trabalhei pisando nessa pedra fora da água. Agora já está com a água em cima dela. Mas, enfim, mandiocada, o esquilinho foi embora. E bem que eu vou virar a câmera com o dedo moeado a caverna da pedra rachada aqui atrás. Então, a gente fez a captação de água aqui. Enquanto essa sujeirinha aqui da mexida sedimenta, turma, nós vamos lá, né, senhora? Dar um pulinho lá que depois eu preciso pegar o facãozinho para nós abrir o caminhinho aqui. Bem simplesinho mesmo para ir desenrolando a mangueira e chegar até lá embaixo na Gruta do Onofre e fazer a curva. Mas vamos lá em cima ver aqui a peroba, turma, porque precisa ser mostrado de verdade. É muito linda. Enfim, nós voltamos lá em cima agora. mandiocada. Estou subindo essa pedra aqui, ó. Nós estamos atrás em cima da caverna da pedra rachada e eu acabei de mudar o nome. Não vai ser senhora, mas não. São as três marias. Olha isso aqui, turma. Eu vou afastar o zoom antes para vocês terem uma ideia de onde a gente está. Olha isso aqui. Olha o tamanho dessas árvores, turma. Esse aqui é um pau d'alho. Essa daqui eu não sei qual é. E lá no fundo, olha o zoom. Olha o tamanho do tronco da peroba, turma. É sem base. Enfim, vão subindo comigo. Eu vou com esse trem aqui na mão mesmo que depois ainda vou deixar a trilha bem limpinha para chegar aqui nelas. Essa aqui que eu não sei qual árvore que é. Mas, turma, espia isso aqui. É muito, é muito grande, turma. De verdade mesmo. Eu vou ser sincero. Árvore nesse porte. Nossa senhora que trava a língua que deu. Árvore nesse porte. Eu só tinha visto na floresta amazônica. Turma, olha isso. Olha o tamanho disso aqui. Onde é o cara? Se alguém souber, eu sei que é difícil pelo tronco porque a copada é difícil dar zoom porque está muito alto. Mas, turma, espia o tamanho disso aqui. Olha o tamanho desse pó subindo aqui, turma. Olha isso aqui. Que coisa mais maravilhosa. Nossa, essa, turma, eu falo de verdade. Eu não consigo mais falar e eu estou encantado com esse lugar que eu vim morar porque não tem como. Olha isso aqui, turma. Olha o tamanho desse pau d'água. Olha isso aqui. Olha isso. Olha a grossura, a espessura desse tronco, turma. É muito gigante. E aqui forma... Aqui não chega a formar a caverna, não, mas é ali em cima na senhorona das três marias. Ela vai ser a senhora Maria. O restante aqui é as filhas da Maria. Porque, turma, a peroba, turma, é peroba. Não adianta. Se essas daqui de baixo estão nesse porte, se tivesse a mesma idade de... A mesma idade, não. Para chegar nesse mesmo tamanho aqui é pelo menos quatro, cinco vezes mais tempo que a peroba precisa. E, turma, olha aquilo ali. Olha aquilo ali. Essa peroba precisa de pelo menos uns quatro pessoas para poder abraçar ela, turma. Olha isso. Olha isso aqui, mandiocada. Eu já tinha visto peroba. Mas desse tamanho. Olha que coisa... Ah, turma, eu não aguento mais falar de cor mais linda, não. Olha isso aqui. Olha. Olha esse piano. Olha, turma, é muito gigante. Olha ela lá em cima. Dá fácil, fácil, mandiocada. Sem sacanagem. Uns 35 metros de altura. Eu vou fazer o seguinte para dar uma dimensão melhor. Tem um monte de bromelinha caída aqui. Provavelmente caiu da árvore. Eu vou tentar, turma, porque eu não trouxe tripézinho. Botar a mochila aqui para servir como escouro. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, Jesus, está escorregando. Ai, escorrega não, filha. Deixa eu ver se sem ela vai. Ai, ai. Foi. Acho que foi. Ai, turma do céu. Vocês não têm ideia, gambiarra, que eu estou tentando fazer para equilibrar esse celular. Acho que vai cair. Peguei no ar. É, já parei filmagem sem querer. Acho que foi na hora que caiu. Turma, vou enfiar a mão na frente tentando equilibrar o celular aqui mesmo. Olha o lasqueira, viu? O que eu vou botar aqui atrás? E agora? Não sei se está filmando ou não. Ah, lá, já, viu? E aí, turma, sozinho é complicado. Deixa eu achar um ângulo mais legal aqui. 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 Ô, turma, é muito pernilongo que tem no mato. Você está maluco? Olha lá, gente. Achei. A cordinha da mochila vai ser o que vai dar o tchan do barangandã para apoiar esse trem aqui. Ô, falei para vocês. Vamos, Andiocada. Espia o tamanho meu perto desse tronco. Nossa Senhora. Coisa mais linda. Ó. Nossa, turma do céu. Ô, mas não tem base o tamanho dessa teroba mandiocada. Ah, não. Acho que deu para ter uma ideia aí. Ô, turma, o meu braço não pega um terço da circunferência dela. Olha isso aqui. Então, turma, apresento para vocês o novo nome. As Três Marias. Ela está ali e o pau da alha ali. Aquela ali nós temos que descobrir que árvore que é. E, turma, quando eu falo para vocês que nós vai descobrindo coisa e descobrindo coisa, olha aqui. Estou largando a mochila para trás. Tem que voltar para buscar. Tem café para o meio da mata para tudo quanto é lado. Olha a outra caverna aqui. Essa é a caverninha. Para cima do terreno que nós temos que subir tem muita caverna ainda no mandiocada. Mas, turma, de coração mesmo quando eu falo isso. Nossa, que coisa mais linda. Olha isso aqui, turma. Olha essa lagarta. Foca aqui, trem. Foca nela aqui, trem. Foca, trem. Me ajuda aí, celular. Deixa eu botar um pouquinho mais longe para ver se aí foca. Ele não está dando conta de focar. Oh, lasqueira. Minha mão. Foca na minha mão, vai. Você não está dando conta, não, filho. Aí. Aqui. Olha, turma. Espia essa lagarta. Olha a cor disso. Olha isso aqui. Oh, trem. Foca direito aqui. Olha lá. E foca na minha mão. mas não foca no raio da lagarta. Oh, mandiocada. É cada coisa que eu encontro. E bem na hora que eu ia falar. Turma, eu não canso e não vou cansar de falar. Eu estou encantado com esse lugar, turma. É muito vivo. É muito vivo. Você está maluco, turma. Tem muita coisa para nós conhecer ainda. Eu falei, vocês estão vendo. Nossa senhora, está filmando o meu peito. Mas a maior parte do terreno, turma, é mata nativa. É mata legal. E eu conversando com o vizinho do terreno aqui, porque a família dele cresceu nesse terreno, a infância dele. Ele que me mostrou essa peroba aqui, turma. E falou que é da infância dele. Ele lembra dela e nunca tinha vindo no pé dela. Falou que tinha peroba muito maior, que lá no alto tem uma maior que essa daqui ainda. E, turma, eu perguntei para ele, né? Ele está, acredito eu, com mais de 60 anos. E conversando com ele, ele falou para mim, cara, desde quando eu era pequeno, isso aqui sempre foi mata. Então, não chegou a ser desmatado. Por isso que tem isso aqui. Por isso que tem... Eita, no zumzão. Aquilo ali. Por isso que tem aquilo ali, daquele tamanho. Turma, são árvores que, de verdade, está beirando aqui. Eu vou bater depois. Eu vou trazer a trena daquela de 10 metros para nós medir a circunferência dessa peroba. Promessa é dívida. Eu vou fazer isso. Mas agora, vão lá embaixo que eu vou pegar o... Como é que chama? O facãozinho para nós poder limpar a trilha. Nossa, turma, tem outra caverna ali na frente. Acabei de achar. Ah, Deus do céu. Ah, turma, cada coisa tem que tomar cuidado. Tem muito buraco, porque é pedra, turma. De fora a fora. E está com muito café aqui também, turma. Café brotando. É café de jacu. Jacu come café no vizinho. Caga aqui no terreno. Acha essa terra pretinha, bonitinha e gostosa. Olha aqui que salão mais lindo. Ah, meu Deus. Estão se põe prendendo eu aqui. Ah, filho. Larga, deu? E pulei por cima dele. Como é que vai chamar isso aqui agora? Tem mais duas cavernas para nós dar nome. E olha que coisa mais linda de lugar. Olha, turma, eu estou desenroscando da ciposeira. Olha isso aqui. Cheia de café na entrada. Olha isso aqui. Turma, espia esse lugar. Espia esse lugar. Tem que falar até baixo. Olha isso aqui. Espia esse aqui. De frente para a peroba. Caverna da peroba. Não sei. Não gostei desse nome, não. Eu nem gostei, turma. De verdade. Eu vou chegando no lugar e vou sentindo os trem. Igual ali agora, na subida, na hora que eu olhei por baixo e vi as três, virou as três marias. Olha, turma, de verdade. Já falei. Vou repetir. Eu estou encantado com isso aqui, turma. De coração mesmo. Não tem base a beleza, a riqueza e a vida desse lugar. Ah, você está maluco? Adivinha quem está aqui embaixo? Adivinha. Olha, turma, chegou a água. Deu certo. Ui, qual que a pontinha cai? Está descendo um fluxo baixinho ainda, mas olha. E está aqui, gostei. Água bonitinha, belezinha. Já levantei também, turma. Fiz o seguinte. Peguei a mangueira e fui erguendo. Fui erguendo ela até onde ela aguentou o enverga dela mesmo, né? Para ver até onde ela ia. Foi enchendo, foi enchendo e guspei a água, turma. Agora, o que nós precisamos fazer? Faça o zoom. Nós já estamos aqui na gruta do Onofre. Onofre ali no cantinho. Agora, turma, eu preciso, ali dentro da gruta, lá no alto da pedra, vim fazendo um esquema de puxar um arame e amarrar a mangueira. Então, a gente vai passar a mangueira aqui em cima e a minha intenção daqui para frente é conectar ela num bambu mesmo, para poder o bambu ser a bica que vai despejar lá dentro da piscina, para poder a água ficar com fluxo contínuo. Porém, turma, já são 4h40, eu vou lá apanhar a banana ainda e você começa a pensar, dá vontade de já fazer, mas você começa a pensar, ainda não é a hora. Por que que ainda não é a hora? Eita lá, já! Deixa eu mostrar para vocês o porquê. Ainda precisamos varrer a piscina, limpar bem limpinha e fazer aqui a paredinha de pedra, esperar o cimento tudo a secar, assentar as pedras e secar o cimento, para aí sim a gente alimentar com água. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer isso amanhã. Fazer a limpeza, deixar acabar de secar esse barrinho aqui, fazer a limpeza com vassourinha, varrer bem varridinha aqui dentro, a gente vai vir assentar algumas pedras aqui. Provavelmente, eu vou deixar um registro aqui embaixo, que é claro que não vai ficar a amostra, ele vai ficar disfarçado, para poder tirar a pedra da frente aí sem ter acesso ao registro. Porque aí nesse registro, turma, eu consigo colocar uma mangueira, por exemplo, aqui nele, na saída dele, para abrir ele e aí sim, essa mangueira eu faço a sucção, aspirando o que tiver no fundo. Eu consigo usar a própria água do coxo, da piscina aqui, para fazer o processo de limpeza da piscina. Então, turma, é um jeito mais fácil de trabalhar. Porém, turma, a água está ali, chegou. Ai, que delícia. Agora tem que fazer a captação da água definitiva para casa mesmo. Caia lá em cima. E, turma, nossa, puxar a mangueira sozinho, ainda mais no meio do brejo e com uma botinha. Eu esqueci minha galocha, turma, para trás, que é a bota de borracha. Não veio dessa vez. Nem eu vou ficar sem fazer o serviço, não vou nada. Eu trouxe a outra bota mesmo, que essa aqui é que está tudo rasgada já mesmo. Essa aqui, turma, tem mais de 16 anos. Eu estou com 35, eu comprei ela com 16. Ela ainda está útil, mas tem um furo aqui. Aqui eu vou meter uma cola de sapateira depois para colar essa ponta dela. De restante, turma, para o dia a dia na roça, ela está uma beleza. Porém, quando eu comprei lá com meus 16 anos de idade, ela era impermeável. Aí, querer que ela fique impermeável até hoje é abusar da boa vontade também do fabricante, né? Mas olha, os calos estão até molinhos. Ah, muito loucada. Enfim, é o seguinte, eu vou beliscar um pedaço de bolo com a Dom Romildo, se eu tiver um simão, trouxer para mim aqui. E aí nós embica lá para arriba para apanhar a banana. Aí já veio o pôr do sol lá de cima também. Já são 4,40, igual eu falei. Então, mais ou menos ali, pô. Vai dar mais tarde um cadinho. Ah, 6,30 que o sol está se pondo. Mas enfim, é o tempo aqui, ó. De eu tirar a bota, comer, o pé respirar. E aí eu vista a outra bota e nós vai lá para arriba. Então, já que eu volto aqui, porque, turma, agora eu estou com 7% de bateria. Tem que ter uma carguinha amanhã para não começar o vídeo amanhã, então também. Então, turma, já volto aqui. Mandiocada, 6,20 da tarde. Você vem subindo, trabalhando e esquece dos treinos. Acabei de apanhar a banana aqui, ó. E, turma, os pernelongos estão comendo eu vivo. E, turma, eu não vou poder demorar, porque é o seguinte, eu estou com 3% de bateria. Olha o tamanho desse caixa que eu acabei de apanhar aqui. Tem outro menorzinho que eu deixei ele para o lado de lá, que eu vou descer para o meio do cafezal para ir mais rápido, turma. Porque do lado de cá, no terreno nosso, olha isso aqui. É um matão vivo, cheio de vida, com fruta, com flores. Aqui para baixo eu achei uma goiabeirinha cheia de frutinho. Mas, enfim, mandiocada, agora é real burrinho amarrar esses caixas de banana aqui na foice e empicar para baixo. Então, mandiocada, ajuda não é mesmo de coração. Eu falo de coração mais que reganhado. Eu estou aqui de peito aberto. Tenho recebido muitos retornos que eu falo de coração. Incentiva, incentiva a manter tudo o que eu tenho dedicado de tempo, toda a dedicação, a ação dedicada que eu tenho colocado aqui. Isso motiva a ação, turma, de verdade, de poder estar aqui compartilhando de coração aberto, com a intenção de somar. E, turma, de coração mesmo, ajuda nós a construir esse plano, esse projeto da Itaçu. Estamos aqui embaixo da pedra do Pedrão, mas não vai pegar ela por conta da mata para poder a gente construir esse cantinho nosso compartilhando de tudo, dos processos, tanto do processo de transformação externa quanto do processo de transformação interna, tudo que eu tenho feito e que tem me feito bem. Então, mandiocada, não esquece não, chucha o dedão no compartilhar e mesmo no vídeo que você mais gostou, o vídeo que mais te fez bem, e vamos juntinho construindo esse sonho. Turma, eu vou descer para tentar dar uma carguinha no celular com o Power Bank e já vou conectar ele no computador, que enquanto eu edito um vídeo, aí já vai dando a carguinha também. Então, turma, não esquece não, chucha o dedão no compartilhar e, ah, se financeiramente você puder ajudar, tem o link da vaquinha que eu sempre deixo aí e falo de coração, turma, a gente recebe com muito amor e com muito respeito mesmo. Então, mandiocada, deixa eu descer, senão não vai dar tempo não. Beijo, até amanhã. É um segundo dia de serviço. Ah, os pneus loucos estão comendo ao vivo. Não esquece não, turma, compartilha e vamos que vamos. Fui! Fui!